Abertura 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 встречаем добрый вечер Влад большое спасибо вам за то что вы при всей вашей занятости потому что вы действительно очень много работаете находите время для того чтобы делиться вашим опытом и знаниями со студентами Казахстанской медиа академии и делаете это наилучшим образом о чем и говорит e todo o голосamento entre nossos alunos e estudantes, que os convidem apenas a você como o melhor professor. Obrigado. Se você puder, eu vou dizer um paru de palavras. Na verdade, quando me perguntam, como você está tudo, como você está tudo, e aqui, e aqui, eu sempre me lembro de um homem. Esse homem está aqui, naquela escena. É o Goulbohor Hásanova. Eu falo absolutamente Welcome, eu falo absolutamente Goulbohor é aquele que e em radioefer e em teleefer e alunos e em eventos, e nesse mooie, e nos animais de a canal, e show, e program, e, mais importante, é, mesmo tempo, cada um de vocês, como eu vi aqui, para saber, é muito atratante, na verdade, é muito recurso naquela estratégia de muita tempo, cada um lembre, com todos a conversar, a todos a like em Instagram, isso também é uma grande trabalho. Então, obrigado. Isso é tudo por você também. Obrigado, Vlada. Então, bravo, Goulbacor, oi, eu esqueci, Vlada. Vlada, o Dlenovu e a Cazahistana Media Academy e a todos os nossos estudantes, que votaram, todos os seus сердços. Então, vamos lá, vlada e aplaudimos. E ele, obrigado, Vlada. Obrigado, Vlada. Vlada, tudo bem. Vamos fazer o seu filho. Vlada, Vlada, vlada Vlada, 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 vlada. Já como estudância com esse número, eu sou eu aquele número. Eu quero que vocês passem com emoções. Eu sei que vocês já falaram, na sede, mas aqui, por favor, ainda mais. Mas, se chesse, a primeira emoção, que veio à minha cabeça, é o choc. Eu, se chesse, não acredito, porque... Eu sei, como na televisão tudo acontece. Tipo, vamos lá, nós filmemos, depois a gente vai pegar e o teu подарão. Então, normalmente, acontece. E quando terminou a filmagem, eu até perguntava-se em algumas vezes e perguntava-se, eu falava-se, eu falava-se, eu falava-se, eu falava-se, eu falava-se, eu falava-se. Eu falava-se, eu falava-se, eu falava-se. E eu falava-se. Porque eu veia-se, eu veia-se, eu veia-se, eu veia-se, eu falava-se, eu falava-se, eu falava-se. É verdade, é muito bom. É... Eu vim aqui, se chesse, descanso, se encontrou-se, se encontrou-se, mas não conseguiu-se, não conseguiu-se, não conseguiu-se. Eu não sabia-se, o que me isso dão hoje. Entendi. Entendi. Você desejou-se ser professor? Não, nunca. Então, eu não considero-se ser professor. Eu sou professor. Eu só encontrei-se com estudantes Kazachstanской mídia-academia, eu falo-se com seu опыт. Eu falo-se, eu falo-se, como se pode fazer reportagem, como é necessário, como é melhor, como é melhor, como é melhor, como não. Eu não posso chamar-se de acordo com a professora. Eu não posso chamar-se de acordo com a professora. Eu não posso chamar-se de acordo com a professora. Eu só falo-se sobre seu опыт. É muito útil. Eu quero adicionar. Eu quero adicionar. Eu quero adicionar-se. Obrigado.